Eeeeeeeeeeeeeee! Música de introdução Uhul, oi pessoal, nós fizemos hoje uma baita pista! Isso mesmo! Dentro de casa! Nós queremos mostrar pra você como ficou legal! Olha o tamanho da pista que a mãe do Lucas montamos! E vamos testar os carrinhos E testar também aquele propulsor ali, né, Lucas? Olha o tamanho da nossa pista Nós fizemos a curva nela todinha E vai sair aqui Tem carrinho aí? Tem carrinho aí? Não, não tem Vamos usar os que estão aqui mesmo Vai lá, Lucas Não, não Liga o propulsor lá Liga lá Liga Ó, cuidado, vai Não, pai Isso que a gente esqueceu de uma coisa Eu tinha visto aqui, ó Então nós vamos usar aí Liga o propulsor, Lucas, que eu vou ser o primeiro a mandar Prepara a pista pra mim Eu mudei tanta pista aqui Meu braço até tá doendo de ir assim Então, vai lá Primeiro ali, ó Aciona o loop primeiro Ô, pai, o que é isso daqui serve? Isso aí é pra emendar uma pista por cima da outra Vai, liga lá o propulsor, ó Não, não, só liga Vai, liga, vai, liga ele aí Ó, vamos ver se o carrinho vai chegar até aqui e pular Arrega a perna, Lu Um, dois, três e... Ih, não foi Pera aí, deixa eu separar o outro Então, beleza Pega o carrinho que entrou lá de baixo pra nós Tira daí, Lucas Tá, isso, pera Aí, você arrepentou a pista, Lucas Não fui eu não, foi o carrinho Agora esse aqui vai A pista começou a desemendar aí, Lucas Tá Aciona ela de novo aqui, peraí Agora vai Bati Ó, cuidado pra não acertar você, hein Um, dois, três, já Ufa, o que é isso? Esse aí foi o campeão Uhul, esse aqui já foi Ó, agora vamos acertar outro, Lucas Vamos ver quantos que vão ser campeão Isso Papai Manda você lá agora, Lucas Que vai ter o campeão ficar aqui E os perdedores ficarem aqui Pode ser Vai você lá agora Manda o carrinho que você quer lá Pode pegar o propulsor Pode ir Pode ir Uhul Que pancada Uhul Manda outro, Lucas Você acertou de primeiro Manda mais um lá então Tá Vou acertar aqui Prontinho Ó, dois campeões e cerro o perdedor Vai lá Aqui ó Ó, o carrinho O carrinho Não, esse aí não vai não Ele não cabe não Ele não faz o loop não Pega esse aqui ó Hum, deixa eu dar uma olhada Aqui ó Deixa eu ficar aqui no cantinho Aqui pra esse carrinho Não vê assim Nossa, eu tava brincando assim ó Pô, mas o carrinho fazer isso Já pensou? Vamos ver se ele vai fazer isso aqui no loop Vamos ver Tá Um, dois, três e já E a expressão daí Olha lá O carrinho foi Pega lá Põe de cabeça pra baixo Ah, ele já passou Pode andar É Pode ir Tem que ir menor A pista de novo, Lucas Vai lá Coloca os carrinhos Vai lá Na minha vez, hein Poxa Foi também Deixa eu agora Deixa eu Deixa eu funcionar Não, pode deixar ligar Vou acertar no primeiro Vou jogar com a mão Um, dois, três e Peraí, Lu Vou mandar Peraí, esse aqui ó Vai fazer o preço Vou mandar estourar Pode ir Vai tentar aqui ó Pode ir, Lu Dá licença Um, dois, três e Lá vai Eu vou derrotar esse carrinho Ah não, parou no primeiro caminho Tire ele daí, Lucas Pra mim Um, dois, três e Nem passou daqui ó Pode ligar, deixa eu ligar Vou jogar com a mão Um, dois, três e Ah não Não tá quente de corrida, Lucas Também Esse? Pode ser esse aí também Tá Um, dois, três e Um, dois, três e Ufa Aí, aí, ó Pega aí ó Vai, manda ele pra cá Vou testar aqui Deixa eu ver quem vai voar mais Um, dois e Um, dois, três e Ixa Uó Rancou até um pedaço da pista Vai de novo Manda esse corrido aí Que vai nos fusou É Olha Olha Ele é top Uó Vai, Lucas Tá Espera, deixa o carro Vamos devagar Um, dois, três e Ixi Vai, manda Um, dois, três e Ufa Manda esse aqui ó Vai, vamos andar A gente veio pro O carrinho que voar mais alto é o vencedor, Lucas A gente conseguiu Caiu um cara de carrinho aqui dentro, Lucas Direto Isso mesmo Foi muito top Então até a próxima aí Tchau 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 Tchau